Esse ano temos as eleições municipais, aqui no DF não tem votação, mas mesmo assim os brasileiros precisam ficar atentos sobre a situação do título de eleitor. Olha aí. Em Brasília não temos eleições municipais, mas o eleitor que precisa regularizar a situação junto à justiça eleitoral tem que ficar atento. Por causa das eleições, o prazo para tirar o título de eleitor, atualizar ou regularizar o documento vai até o dia 8 de maio. Depois disso, somente depois das eleições em novembro. E até lá o eleitor, em débito com a justiça eleitoral, pode ficar sem conseguir tirar ou renovar documentos, como passaporte, por exemplo, se matricular em uma universidade pública ou assumir um cargo público. Para conferir a situação, o eleitor pode entrar na página do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal na internet. O endereço é treifendf.gov.br. Se precisar regularizar o título, basta agendar um atendimento presencial e levar no dia o documento com foto, comprovante de residência e comprovante de quitação dos débitos com a justiça eleitoral. Quem quiser atualizar o endereço e já estiver com a biometria cadastrada, pode fazer o procedimento de forma online. Ao todo, quase 227 mil eleitores do DF estão hoje com o título cancelado. Obrigada, Yuri Ascar.